Oscar Milho é direto do aniversário de dois anos da ANB, Associação de Negócios do Brasil. Quem fez um show aqui maravilhoso, aqui durante essa festa maravilhosa, foi ela, Raquel Lopes. Que a Raquel, um show, canta muito e vai falar um pouquinho do seu trabalho como cantora, como artista. Fala pra gente, você é de Goiânia, mas você é carioca. Fala como é o seu trabalho e como é que você está fazendo aqui esse grande evento da ANB. Foi um prazer estar aqui essa noite, aliás, parabéns à ANB pelo aniversário. Foi um prazer imenso, um carinho enorme recebido pelas pessoas, fiquei muito feliz com o convite. Mas a minha história, a gente falou sobre Goiânia, eu realmente morei em Goiânia há um tempo, onde eu fui fazer lá um laboratório, bebê da fonte, mas eu sou carioca da gema mesmo, do subúrbio. E você falou comigo que você canta muito também, tem a música autoral também, né? Fala pra gente como é a sua música, o seu estilo de música também. A Turamúna que está aqui, nós assistindo no Última Hora. Então, pessoal, eu canto principalmente sertanejo, eu tenho música autoral, você pode encontrar no YouTube. Todas as mídias de streaming têm minhas músicas, mas é voltado mesmo para o sertanejo que eu canto hoje. Você falou comigo aqui em off, que teve o Ronaldinho Gaúcho, fez uma música para você, que você começou a cantar um monte de atletas de futebol. Conta pra gente como é que foi isso. É que graças a Deus aqui no Rio de Janeiro eu costumo fazer shows particulares, a maior parte dos meus shows hoje são festas particulares. Eu já cantei na casa de vários jogadores, de vários artistas, é um prazer imenso fazer isso. E numa dessas minhas, de tantos shows, eu conheci o Ronaldinho Gaúcho e ele me deu uma composição dele para que eu gravasse. A música se chama Maquiagem, tem no YouTube lá o clipe. Eu estou um pouquinho diferente, porque foi antes de eu ter feito a bariátrica, mas sou eu lá. E você, você hoje está lá no Spotify, né? Vem várias plataformas digitais. Sim, todas as plataformas. O que eu vou achar você, achem todas as plataformas digitais? Sim, gente, é só me procurar. Meu nome é Raquel, com CH, se inscreve com Rachel Lopes, oficial lá no Instagram. E no Spotify, Deezer, Apple Music, em todos eles, Raquel Lopes, é só me procurar. Lembrar que o Lopes é com Z, né? Lopes é com Z, verdade, Lopes com Z. Você hoje aqui fez um show maravilhoso aqui na festa da ANB. Você costuma fazer vários eventos, shows em várias escadas aqui do Rio de Janeiro? Sim, como eu falei, hoje em dia eu faço mais festas particulares, então são festas corporativas, festas de aniversário, então de tudo um pouquinho. Às vezes eu faço em alguns locais abertos, algumas boates, alguns bares, mas hoje a maior parte da minha agenda é voltada para festas particulares. Para a rede social, é só conhecer e seguir você e ver você cantando, que você cantou aqui maravilhosamente bem. Muito obrigada pelo elogio, me sinto muito lisonjeada. Mas, gente, só me seguir aí, Raquel, Rachel, que escreve com ZH, Rachel Lopes com Z, oficial no Instagram. Você está toda essa forminha em todas as redes sociais, me procura aí, me ajuda, porque tem muita música autoral lá bacana, que eu fiz baseado na minha história, de tudo que eu vivi na minha vida, nesse Campanha Amorosa, que a gente gosta de sofrer, né? Então, tudo que eu sofri, eu escrevi sobre. Só procura lá, dá aquela forcinha, compartilhar com os amigos, é isso aí. Raquel Lopes, muito obrigado pelo que eu ia ter essa entrevista maravilhosa aqui para a Última Hora, tá bom? Muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo carinho. Oscar Miller, para a Última Hora, sempre nos melhores eventos.